O Rio de Janeiro cada vez recebe mais atrações internacionais e o nosso programa não podia deixar de conferir os principais shows de perto. Chegou a hora da gringalhada invadir e tocar o maior fuzuê. Mostra aí pra galera. Revirando nossos arquivos, encontramos algumas matérias com atrações internacionais. E é claro que o fuzuê não poderia deixar de estar no show da MUNI, que canta o tema do programa. MUNI, MUNI. MUNI, MUNI. MUNI, MUNI. E o sufocador conseguiu uma entrevista, digamos, bem íntima com o artista. Bem, pressão total do Fusão aí na TV, a gente está invadindo o camarim da Mune, na verdade Mônica, né? Mônica para os íntimos, eu sou íntimo dela, estou aqui invadindo pressão total na boate King Lao de Niterói, inaugurando essa semana, Mune, é a primeira vez que você vem ao Rio de Janeiro? É a minha primeira vez em Rio e é incrível, é como um sonho, uma cidade maravilhosa, a natureza é tão generosa, as pessoas são bonitas, elas expressam o seu amor, é maravilhoso, é como um sonho, incrível. Vucela, espectadores do Fusão aí na TV, hoje eu estou me sentindo muito importante, porque nunca isso aconteceu, uma credencial, botei bem aqui no alto para ficar visível e não ser barrado. A gente veio aqui no Vivo Rio conferir a Information Society. Bem-vindo à Information Society. Galera, o Fusão aí na TV emplagou mais um golaço. Os americanos do Information Society desembarcaram no Vivo Rio para mais shows. O Grupo Sensação dos anos 80 e 90 voltou pela oitava vez às pistas cariocas, trazendo na bagagem influências de vários gêneros musicais, com destaque para as batidas de música eletrônica. Think about all the things we share, think about all the times we care, but all of the truths have come and gone, think about me and I'm coming to bed. Falei que a gente estava importante, estamos aqui com os hastes da noite. Faço em português e ele responde em inglês, que aqui é tradução simultânea no Fusão e na TV. Qual a impressão de vocês após esse show maravilhoso aqui no Vivo Rio? Nós gostamos de voltar ao Brasil, cada vez que nós viremos, as pessoas aqui são os melhores fãs do mundo. E sobre as suas canções? Bem, nós temos uma relação especial com o Brasil, poder vir aqui 8 vezes. E tem mais, a belíssima Joss Stoney com sua voz impecável. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam o show da inglesa Joss Stoney no HSBC Arena em Jacarepaguá. Muito simpática, com uma banda afinadíssima e backing vocals poderosos, a cantora entrou no palco descalça, vestida de branco e cantou por cerca de 1 hora e 40 minutos. O repertório do show foi baseado no seu mais recente álbum, lançado há cerca de um mês, mas também mesclou antigos sucessos já consagrados. Música Música A noite do Rio passa por aqui.